Vem trazer para vocês mais um conteúdo que vocês me pedem. Eu não poderia deixar de ser a pioneira sempre, né? Em trazer previsões para o mês, previsões gerais. Vamos trazer agora previsões para o mês de maio. Mas porque como é uma previsão a nível geral, e assim, lembrando, tenho que deixar claro, nós estamos numa transição planetária. Fato. As energias mudaram. Então as energias estão em espiral e muito mais rápidas. Então, às vezes a previsão que eu faço para abril, acontece em maio. Pode acontecer se estender os dias, ou adiantar os dias. Em maio, pode acontecer no começo de junho. Isso é possível? Isso é. Por conta das energias. Então, é só para deixar isso claro. Porque eu nem gostaria de estar trazendo previsões mensais. É muito difícil trazer previsões mensais a nível geral por conta dessas energias. Justamente por conta dessas energias. Vamos lá. É a energia. Sabemos, né, gerações? Estamos numa era... Eu já falei que de 2024 a 2026, a gente tem... a gente... é como se a gente tivesse num avião em turbulência, né? Eu tenho que apertar os cintos, respirar fundo e fazer muita oração e levar energia. Porque vai ser fácil? Não. Não vai ser fácil. Não vai ser só coisas pesadas, tristes. Mas passaremos por situações nunca vistas antes do mundo. Quem acompanha, né, os quase 700 vídeos que a cigana tem aí, já sabe. Então, vamos lá. Pessoal, meus mentores de luz. Que me usem como instrumento e me tragam revelações através das nossas cartas e da minha sensibilidade sobre o que podemos esperar de maio agora de 2024. Por favor, me usem como instrumento. Tchau, tchau, tchau. Meu instrumento, tchau, tchau. Podemos aguardar agora. Posso trazer previsões somente para o Brasil depois? Posso, claro. Coloca aí, afinal, quem escolhe o... opa, tô rodando aqui. Quem escolhe o conteúdo do canal são vocês. Vocês pedem, a cigana faz. A torre nos três jogos. A torre significa muita coisa, mas não. E não vai ser mais fácil, não, em direções. Não vai ser mais fácil, não. A energia já me disse, ó, chama baixa, oscilante. Há muito tempo, entenda bem, quando eu tiro o previsão, eu sou uma cigana de luz. A minha missão aqui é despertar o maior número de pessoas para a verdade. Para ir com a quinta dimensão, para elevar a energia. Eu não estou aqui para causar medo, para causar pânico. E quando eu aviso sobre desastres naturais, é para as pessoas que moram em regiões aonde já teve, aonde sabe que é possível ter, tomarem os devidos cuidados, porque se você está alertado que algo pode acontecer, você já está de sobreaviso, você não é pego de surpresa. Se você tiver a oportunidade de se mudar desse local, você vai se mudar. Se você vai viajar para esse local, você já não vai viajar para esse local. E é assim que funciona, né, gerações? Então, quando eu aviso, é a nível de precaução. Ah, eu não sou a cigana das catástrofes, não fiz, não. Mas quando eu vejo, eu tenho que falar. E eu tenho a torre nos três jogos. A torre. A torre. No tarô. E nos dois baralhos ciganos. Ou seja, cigana vem fazendo previsão, não é de hoje que a espiritualidade de luz está avisando as pessoas. Você que mora em região onde tem possibilidade de tornado, você que mora em região onde pode ter risco de desamamento, você que mora em região que pode ter risco de terremoto, você que mora próximo ao vulcão, pois é, o que me sai, vulcão? Já tinha saído. O que eu falei, algumas previsões que eu faço por conta da energia que estamos, oscilante, posso fazer por mês e acontecer dias depois, no outro. Entende? É o que eu falei, eu só estou trazendo previsões mensais, porque ninguém faz isso para vocês. Trazer previsões mensais a nível geral que não seja de signo. Signo vocês vão achar aí, não desmerecendo, não. Dos meus colegas, não é isso. Mas a nível, previsões a nível mundial, sou eu. Eu não sei, outras pessoas também, mas entendem. Eu devo isso a vocês, vocês pedem para mim. Como vocês pedem, eu tenho o que fazer. Mas é muito difícil agora. Quando nós estávamos, não estávamos nessa transição ainda, era tudo mais fácil. Eu cravava as coisas aqui, Mas agora está um pouco mais difícil, mas... Eles estão me avisando, tá? Será o início de mês bem difícil, vocês viram, né? Parque Yellowstone. Barragens em Minas Gerais. Será o mês muito difícil. Barragens em Minas Gerais. Armpimento de Barragens em Minas Gerais. Grande risco. Ataques. Com vítimas na Turquia. A dengue se intensificou no Brasil, mas principalmente... Mulheres e crianças... Por uma... Endemia. Mas especialmente crianças. Gripes fortes. Não sei se seria gripe aviária... Ou não. Pode ser. Aqui me vai... Preocupação. Eu, como mãe... De um menino... Também de um menino de oito anos... Fiquei preocupada. Gripes fortes levando vítimas no Brasil. A dengue vai se intensificar. Agora para Maio. A rola da fortuna em ambos os jogos. Ou seja... Ou seja... Em diversas partes do mundo... Aqui o Hermitão... Junto à Força... A gente vai ter que... O Papai do Céu que é isso da gente. O Papai do Céu que é de fato... Que a gente venha se unir. Em compaixão. Em fé. Em oração para o seu próximo. Em empatia. Porque o mundo vai sacudir. Ou seja... Eu... Nitidamente falo para vocês... Essas três torres... Nos três jogos... A energia que eu estou sentindo... E o que eu estou vendo aqui... Vamos ter catástrofes naturais... Em diversas partes do mundo. Aqui me vem também... Estados Unidos... Novo México... Ilhas Canárias... China... Estados Unidos será contornado... Um duvão muito forte... Vai levar vítimas... Pessoas... Animais... Um... Veja... Um... Um... Texto espalho... Uh... Um! Um... Uh... Seja... Um... Aqui a lua forcada, a lua, a imperatriz e os amantes, a justiça tem a ver com esse aqui, um possível ataque a um líder religioso. A morte de alguém muito querido no Brasil, da área artística, não é político, não é da área artística. Ou seja, em relação a desastres naturais, gerações no mundo, o que eu vejo? Países que têm tendências a tornados, vão ter tornados. Canadá, estamos vendo o Canadá aqui? Canadá, é o que eu estou sentindo. Aonde tem risco de enchentes? Inclusive aqui no Brasil, em São Paulo, a gente pode se preparar. Aqui, litoral, especialmente litoral norte, aonde já teve deslizamento. Pode ter novamente. Vamos ter chuvas que vão fazer estragos em São Paulo em maio. Em maio, vamos ter em São Paulo. São Paulo vai balançar. Japão também. Ah, Japão. Poderíamos ter um terremoto aí. Algo grave também na Índia. Na Índia. De tudo o que mais está me chamando a atenção com energia é Ilhas Canárias. Queimadas. Casa da Cobra. Mas isso aqui tem a ver duplamente essa carta. Ela veio duas vezes também. Queimadas e florestas em Portugal. intensificando o fogo em algumas outras partes do mundo também. E no Brasil também. Triste. Muito triste. No entanto, aqui eu vejo a casa do sol. E é uma casa positiva. E eu vi os pássaros em ambos os jogos. Eu vejo manifestações a nível mundial se intensificando no mundo. para colocar a ordem na bagunça. Manifestações no Brasil também. E vejo que uma... Olha. Pelo menos coisas boas, né? Aqui me sai a justiça. No tarô. Aqui me sai o alcorado. O ancorado. A âncora. Eu vejo pessoas que antes estavam achando que está tudo lindo aqui no Brasil. Despertando de fato a exposição de muitas coisas alarmantes. E também despertando através do sofrimento. Sofrimento. É o que me vem aqui. Por que sofrimento? As coisas estão muito caras. Você tem ido no mercado, né? Você tem que comer, então. Então, pessoas que antes estavam adormecidas, estavam ainda a favor desse desgoverno, vão despertar num nível de coletividade. E a situação para o desgovernante vai ficar muito crítica. Mais do que já está. Porque ele não pode aparecer em nenhum local público. É que ele é vaiado. Pois é. Vai se intensificar. Porque pessoas que eram ainda a favor dele, vão se revoltar. Então vai ter um despertar a nível de coletividade aí. E após mais exposição ainda de outras atitudes. Eu tenho que falar entre linhas aqui, vocês sabem disso. Do nosso desgovernante da equipe, né? Limitada. Companhia limitada. Muitas pessoas vão despertar. Ou seja, vão despertar e vão agregar nessa luta em prol da recuperação do nosso país antes da gente virar uma Venezuela, né? Limitada. Limitada. Aqui eles me falam também que Trump vai passar por alguns problemas. Já está passando, né? Eles vão se intensificar esses problemas, mas ele vai dar a volta por cima. Muito interessante essas três últimas cartas, porque o cão aqui tem a ver com lealdade e fidelidade junto ao objetivo. E eu, há muito tempo, eu venho segurando na mão de vocês como uma boa patriota e falando que esse jogo vai virar, que não vai ser de uma vez, que o Brasil tem que chegar ao extremo do extremo e ao ponto que estamos chegando. Ou seja, a dedicação que nós estamos tendo em relação à nossa terra, em matéria de emanações de boas energias, em matéria de quando a gente faz, gerações esplandecem nas ruas, em matéria de união de forças, isso está nitidamente surtindo efeito, porque o Brasil está quase chegando naquela situação. Então, o cão significa que as nossas ações em prol de salvar a nossa terra não foi em vão. Por quê? Porque eu vejo uma situação que há muito se arrastava finalizando neste mês de maio. Ou seja, uma situação política, com absoluta certeza. No Brasil, com absoluta certeza. Por quê? Aqui vem a casa dos ratos, eu não preciso nem falar quem representa os ratos, né? Quando vem nas nossas cartas. E aqui me vem a casa do caixão, que significa finalização. situação. Ou seja, as atitudes dos girassóis, em prol de mostrar a verdade, a luta, vai fazer com que algo seja finalizado, algo que já estava se estendendo em relação aos ratos, se estendendo finalizar neste mês. Então, é uma excelente notícia, tá?